E agora eu vou aproveitar pra filmar uma outra loja que é a Esfera Gente, a Esfera tá com coisas lindas Olha a saia aqui, amor Olha a saia, gente As calças aqui, ó, tão tops Olha isso, olha essa calça aqui Olha os pijaminhas, que fofos Amei, 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 amei Olha esse também, tá combinando Oi, gente Tudo bem com vocês? Eu tô aqui no Shopping Arrábida Pra filmar uma loja bem específica Que já deve ter ido ao ar O vídeo que é a Mini So E agora eu vou aproveitar pra filmar uma outra loja que é a Esfera Faz tempo que eu não filmo Normalmente gosto de... Dos da decoração dela Além das roupas, assim Acho, dependendo da época, é meio salgadinha as roupas Mas vale a pena dar uma olhadinha numa coisa ou outra Então já deixem o like e se inscrevam no canal pra ver os próximos vídeos Gente, a Esfera tá com coisas lindas Cinquenta e nove, o casaquinho meio caro, né, massa Vinte e nove Olha, trinta e nove esse aqui Vamos ver aqui Vinte e nove Olha a sainha aqui, amor Tá chique, hein Cinquenta e nove Trinta e cinco a calça Vinte e cinco e noventa e nove Olha que fofo Olha essa calça aqui maravilhosa Uau Vinte e cinco e noventa e nove Amei Quinze e noventa e nove É a bruise Ó, aqui Fim de temporada Quinze e noventa e nove Olha a saia, gente Essa aqui tá maravilhosa também Tem calça, ó Quinze e noventa e nove Vinte e cinco É os saldinhos deles aqui Olha que linda essa calça Uau A rosa também gostei Olha, dezessete e noventa e nove As brusinhas Com Perilous Mas hoje a gente tem com sessenta por cento De desconto Vamos ver um deles Esse aqui tá fofo, hein Vamos ver quanto Dezenove Olha que linda Calça Nove e noventa e nove Diversos tipos de calças Olha, treze e noventa e cinco Soitrezinhos Treze Não, mas tá cinco e pouco, é Depende Sessenta por cento de desconto Alguns Olha que lindo esse aqui Vamos ver quanto Nove e noventa e nove Os saldos Olha esse Lindo também Nove e noventa e nove Gostei desse Nove e noventa e nove Olha que lindo esse Vamos ver quanto Quinze e noventa e nove Esse aqui tá fofo também E é Nove e noventa e nove Olha os blazers Trinta e nove Esse aqui Cinquenta e nove Praticinha de Bebli Esse aqui Quatorze Olha que lindo Amei esse aqui, ó Quinze e noventa e nove Fofíssimo Olha a estrelinha Olha que fofo Quinze e noventa e nove Olha esse aqui, ó Uau Quinze e noventa e nove Também Lindo Ah, esse aqui tá lindo também Olha Quanto Quinze e noventa e nove E esse aqui Quinze e noventa e nove As calças aqui, ó Tão tops Olha isso Olha essa calça aqui Que linda Nove e noventa e nove Gente, muito bom Diferentona, sabe Esse aqui também, ó Tudo nove e noventa e nove Assim Olha que bonito Esse aqui é jeans rosa Ah, esse aqui eu amei É nove e noventa e nove Muita calça legal Olha essa Vamos ver quantos Nove e noventa e nove Também Amei Tem outros tipos As brusinhas Olha que linda Nove e noventa e nove Amei essas aqui Olha Olha os pijaminhas Que fofos Calça desde sete e noventa e nove E t-shirt desde quatro e noventa e nove Uma é lindinha que a outra, hein Ó, vestido quinze e noventa e nove Essa blusinha é treze e noventa e nove Olha que amor Ó, a camisa Sete e noventa e nove Nove e noventa e nove Olha, treze e noventa e nove Ai, olha que bonitinha Nove e noventa e nove Tem outras estampas, ó E olha aqui Ai, que amor Cinco e noventa e nove É t-shirt Mas a calça Não sei quanto que é Mas eu gostei Que combina Amei Amei, amei, amei Amei Olha, esse também Tá combinando Fofíssimo Olha que lindos Esse, ó Dezenove e noventa e nove E vinte e nove Noventa e nove Olha, uma linda que o outro Olha o conjuntinho Vamos ver quanto Cadê o precinho Dezenove e noventa e nove Dezenove e noventa e nove Também Olha que lindo Vinte e treze e noventa e nove Olha esse aqui, ó Quinze e noventa e nove Eu amei Olha essa saia Amei Sete e noventa e nove Gente Fofinha Short também Fofo Ó, treze e noventa e nove Os calçados Essa aqui, ó Treze e noventa e nove Olha que linda Olha que amor Essa, sete e noventa e nove Tem outras cores Olha que bonitinho Sete e noventa e nove Ó, treze e noventa e nove As blusinhas Vários tipos As basiquinhas, ó E outras diferentinhas, olha Olha que amor Cinco e noventa e nove Essa aqui tá bonita também, ó Olha, a dedicada Cinco e noventa e nove Olha que fofinha Olha que fofinha Essa aqui tá treze Não sei se tá na promoção Essa aqui é a cinco e noventa e nove Tá bem bonitinha também Olha que amor Lindinha Assim, basiquinha também, ó Tem até uns vestidinhos compridos, ó Ó, nove e noventa e nove Lindos Um mar lindo que o outro Chique, ó Olha esse bem chique Ó, biquínis com cinquenta por cento Quatro e noventa e cinco Três e noventa e cinco Dependendo da peça Olha que amor Esses assim, eu acho muito fofos Vamos ver quanto Quatro e noventa e cinco Assim, olha que amor Olha, lindo, lindo Esses aqui também Bonitos, ó E aí, gente Fui lá na esfera Pra ver exatamente A parte de decoração E não tinha nada de decoração Nessa loja daqui A do Mar Shopping tem Mas eu achei que as roupas Estavam mais bonitas Não sei se foi É da temporada Ou é dessa loja Mas as roupas Eu gostei mais daqui Então já deixem o like Se inscrevam no canal Pra ver os próximos vídeos E me digam o que vocês acharam Tá bem? Até a próxima Tchau Tchau